Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, pela primeira vez no canal, estou trazendo PC Building Simulator, galera. É aqui que a gente monta o PC e a gente manda lá pra Lan House, a série que tá bombando aqui no canal. E foi até um dos comentários que eu peguei lá da série da Lan House Simulator, que eu peguei lá nos comentários falando Gudenote, grava no canal PC Building Simulator, vocês deixaram um like, vocês deram um up e eu acabei encontrando esse comentário. Muito obrigado. Galera, eu já joguei esse game faz muito tempo atrás, ele já tem um bom tempo aí lançado. Ele é muito divertido que ele te ensina a montar PC, o seu serviço é montar PC ou até mesmo trocar uma peça ou outra, fazer formatação, baixar antivírus, essas coisas. Eu achei muito legal o game, mas nunca esperava vocês estarem pedindo aqui no canal. Então, eu vou começar aqui um novo jogo, vou substituir tudo que eu já tenho e olha, isso daqui é novo, hein? Isso daqui é novo, isso daqui não tinha na época que eu tinha jogado. Temos a primeira oficina, que é mais simples. E vamos nessa, galera. Vamos lá, então, construir computadores pra mandar lá pra Lan House, pra nossa Lan House que tá precisando de PCs novos, mais potentes e com variedades. Então, vamos lá. Este é o PC Building Simulator, né? Para começar, vai até o PC, aperta a porta e abre o programa de e-mail na área de trabalho, porque você recebe o trabalho por e-mail, né? Chegou do coração de Natal. Nossa, que bonito! Que bonito! Eu lembro que a história era o seguinte, galera. Nós pegamos esta área que era do meu tio. Ele, quer ver, ó. Vamos ver aqui, ó. Oi, tio. Espero que você possa me ajudar, meu computador. A gente pode ir até o PC. O PC tá aqui. A gente precisa inicializar o SEO e remover o vírus. Então, a gente vai deixar ele aqui, ó. Então, primeiramente, ó. Essa daqui é a nossa nova oficina de informática. Me desculpe pelo estado que essa lá se encontra. Vamos ver se mudou a história. A empresa não vai muito bem e a conta está zerada. As contas de aluguel e luz chegam mensalmente. Então, reserve sempre uma grana para pagá-las. Eu fazia um trabalho por fora para me ajudar no aluguel. Aí tem um e-mail abaixo, né? Que é esse daqui. Lembre-se de usar pasta térmica quando montar o PC. Eu quase sempre me esqueço. O PC acaba superaquecendo. Eu tenho que passar pasta térmica antes de colocar o processador, né? E é isso daí. Um grande abraço do tio Tim, que era o meu tio, né? Aí ele me deu... Essa área me emprestou 15. Que está aqui. Parece que está negativo já. Então, vamos lá, galera. A gente precisa inicializar. Ele tem o tutorial. Isso é bem legal. Nós temos que ir para a parte de trás. A gente pode selecionar e colocar aqui, ó. Dá para rotacionar com o botão direito. A gente rotaciona. Olha que legal. Está muito diferente o jogo. Está muito mais bonito. A gente está selecionando aqui, ó. Cabo de energia e também USB. E agora o HDMI. Porque aqui nós vamos ligar o mouse e o teclado. O HDMI para o monitor e a energia. Aí a gente aperta EP aqui para inicializar, né? Olha que legal. Nossa, está bem diferente. Muito bonito. E olha só. Instale o antivírus. Vamos lá. Adicionar. Insira unidade USB. Tá. Eu não coloquei, galera. Instalar. Unidade USB. Que é o nosso pendrive. Que tem os programas, entendeu? Maravilha. Estou lembrando aqui ao mesmo tempo, hein? Ó, o antivírus. Vamos instalar o antivírus. E esse daqui é o primeiro trabalho bem tranquilo. Eu não sei se no primeiro dia a gente já vai colocar alguma peça diferente. Porque daí a gente tem que comprar, colocar e depois a gente passar o nosso preço. Reiniciar o computador. Eu acho que é só isso mesmo. Está reiniciando. Ó. Remover o vírus. Ah, não. A gente vai ter que abrir o antivírus agora. Para remover o vírus que tem nele. Olha que legal. O jogo é bem completo. Assim como na Lan House Simulator. Limpar arquivos. Só que esse daqui ele é bem mais completo. Porque é uma... É para você montar o PC, né? É para você montar o PC, né? Organizar. E é isso aí. Maravilha. Agora eu posso remover. Eu posso remover isso daqui. Deixa eu dar uma rotacionada. É claro. Eu vou ter que desligar primeiro. Eu não posso desligar da energia. Maravilha. Agora eu posso tirar aqui, galera. Está desligado. Não vai puxar o cabo de energia assim, né? Vamos lá. Vamos agora pegar o PC. Maravilha. Vamos deixar aqui. Colete sua recompensa. Aí vem por e-mail. É isso mesmo? Coletar. Maravilha. Ganhamos 100, ó. Está vendo? Eu estava com uma dívida de 15. Eu não tinha ganhado 15. Eu estava com dívida. Eu estava negativo. Parabéns. Você concluiu seu primeiro trabalho. Volte amanhã para ver novos trabalhos. Então, ó. Tive que pegar 15. Ah, ele pegou 15 emprestado para gasolina. Então, ele não me deu emprestado. Eu acabei não lendo direito. E é isso. Primeiro dia. Tranquilo. Vamos aqui agora encerrar o dia, galera. Ok. Vamos lá. Encerrando o dia. Ir para o trabalho. Dia 2. Terça. Vamos lá. A gente está cheio de e-mail já hoje, hein? Olha só. Oi. Só queria agradecer por você ter consertado meu PC. Há anos que ele não iniciava tão rápido. Não sabia que seu tio tinha caído fora. Mas, pelo visto, os negócios estão em boas mãos. Obrigado mais uma vez. Gary. Remover vírus e remover poeira. Aceitar, galera. Pronto para inicializar. Estatísticas do PC. Ó. Esse daqui está com um problema. Na placa de vídeo. E ele quer que instale um Change Force GTX 970 Gamer. Ou superior. Tá. Então, vamos começar por esse daqui. Não vamos sair pegando todos, né? Ah. Só que é o seguinte. Não chega assim, né? A caminho. Vamos aceitar todos os serviços. Tem um problema também. Leva um tempo para chegar o PCzão. Então, a gente vai ter que encerrar o dia de novo, galera. Porque vai chegar tudo na quarta-feira. Tá vendo? Encerrar o dia. Olha o aluguel aqui. A gente vai pagar no dia 25. Tá. Vamos começar aqui por esse PC. A gente clicando aqui a gente consegue ver. Vamos começar por esse daqui que está com poeira. Maravilha. Limpeza, né? Pressione o botão Instalar. Pegue o ar comprimido nas suas ferramentas. E clique nos componentes PC para remover a poeira. Até que fique totalmente limpo. Então, a gente vê aqui Instalar. Vamos aqui no... Deixa eu ver. Ar comprimido. É aqui mesmo. Então, a gente... Na verdade, tem que abrir... Não dá para limpar aqui? Limpar aqui fora? Então, vamos remover isso daqui, galera. Tá. Eu acho que só remover já resolve o problema. Aí, vamos tirando. Maravilha. A gente vai abrir aqui o gabinete. Ok. Agora, a gente vai pegar o ar comprimido. E vai passar aqui dentro. Sugar a poeira. Tá vendo? Tá dando uma limpadinha. Nossa, tá bem sujo, hein? Nunca deixe chegar a esse ponto, tá? Muito sujo isso daqui. Aí, boa. É claro que você não vai ficar o tempo todo aqui limpando, né? O jogo uma hora vai entender que você já está... Sugando bastante. A gente tem que instalar de volta... O que a gente pegou, né? Peças do PC, ó. Painel lateral. Instalar. Não pode esquecer de colocar de volta. Então, a gente vai agora... Instalar um antivírus. Remover o vírus de novo. Deixa eu colocar aqui o cabeamento. HDMI. USB. Não. Cabo de energia eu coloco... Vou colocar agora, vai. Faz mal. Não tá ligado mesmo? USB. Beleza. Podemos ligar. Tá ligando. Colocar USB agora. Inicializou. Vamos baixar o antivírus. Depois vai ter que reiniciar. E todo esse processo, né? Só os outros que vão ser diferentes. Só que nós temos um problema. A gente vai ter que comprar. E vai demorar pra chegar de novo, galera. Então, enquanto tá ali instalando... Deixa eu só reinicializar enquanto isso. E eu já vou pedir pra comprar a peça aqui, ó. Ele quer uma Shen GeForce. Então, a gente vem na loja. Shen. Aqui, ó. 265, galera. Eu não vou ter dinheiro pra comprar isso daqui ainda, não. A não ser que eu termine aquele serviço e já consiga. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar esse. Então, eu preciso de dinheiro pra... E esse daqui? Vamos ver. Instalar... Mortore. Mortone, na verdade, né? Mortone. O que é isso? Será que vende aqui? Ah, aqui, ó. Ele quer de... 500. Ou superior, mas... Esse daqui é o melhor que tem. Então, a gente adiciona o carrinho. A gente tem que pagar. Ó, 80. Saldo disponível. De 3 até 5 dias úteis. Tá vendo? Maravilha. Então, aqui, vamos remover o vírus. Aí, a gente já entrega. Já ganha mais um dinheiro que esse daqui. Ganha dinheiro com outro. Aí, sim, que eu vou conseguir comprar a placa de vídeo. Agora, a gente consegue desligar o PC. Vamos remover aqui... Os cabos. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Tirar o USB. Não posso esquecer aqui, né? E ok. Vamos pegar o PC e entregar. Esse daqui, qual que é o problema? Não, esse é da placa de vídeo. Vamos pegar esse daqui, porque esse daqui vai chegar amanhã, talvez. Cadê a... Fazer a... Coletar. Maravilha. Ganhamos 100, galera. Boa. Adicionamos as seguintes peças ao novo estoque. Otaque GeForce 1050 Ti. Tá. Aqui a gente não vai ter ainda. Aqui a gente vai ter que esperar amanhã. Então, é isso. Esse daqui tá com o quê? Tá. Esse daqui é a mesma coisa. Trocar a placa de vídeo. Então, a gente vai, porque vai chegar amanhã. Temos que encerrar o dia. Não tem jeito. E agora chegou... A nossa... O nosso HD, galera. Maravilha. Vamos abrir aqui, então. Vou remover essa caixa aqui. Acho que tá aqui. Removeu? Deixa eu ver. Eu quero remover isso daqui. Ah, é do outro lado, ó. Parafusinho aqui. Parafusinho ali. Ah, aqui. Eu sabia. Miserável. Tá. Eu vou ter que... Tem que remover os cabos, né? Aqui, ó. Esse cabo. Tem que remover essa proteção. Mas vai ter que tirar tudo isso. Então, a gente vai tirar desse lado também. Tira o parafuso aqui. Maravilha. E agora? Mais um cabo ligado ali, ó. Por isso. Agora a gente vai tirar a gaveta. Ah, ele tira do outro lado, tá? Então, a gente agora vai instalar aqui, galera. Instalar. É isso daqui, ó. Puxa a gavetinha. Instalar. Não. É instalar. Não é para tirar, não. Meu Deus do céu. Eu ia vender já. Isso aí. Fechar. Vamos lá. A gente tem que colocar agora os cabos. Aqui. E na fonte. Que é um na placa-mã e outro na fonte, né? Maravilha. Vamos colocar aqui as peças do PC agora também. Que é a lateral. Vamos colocar também. Eu acho que dá para colocar daqui, né? Que é a... Da fonte. Dá para colocar tranquilo. Prende aqui. Esse jogo é bom para você aprender. Tampa do PCI. Não, mas não é isso daqui, não. Não é isso daqui, não, né? Tá, eu posso colocar então isso daqui já. Porque não pode faltar nada. Vai que está faltando alguma coisa. Instalação. Maravilha. Acabeamento. Colocar o USBzão aqui brabo. Aí, se precisar do serviço do Godenot, é só entrar em contato. Estamos aí. Inicializar o PC agora. Vou colocar aqui também. Unidade USB. E vamos lá. Nenhum SEO foi encontrado. Era para ter ligado. Mas eu acho que eu vou ter que entrar na BIOS. Tenho quase certeza disso. Porque, né? Ligaram o PC. F2. Isso daqui é novo, galera. Isso daqui eu não faço a mínima ideia, mano. Isso daqui é muita novidade para mim. Antigamente eu não acessava a BIOS, não. O que a gente pode fazer? Aplicar alteração. Apesar que eu não apliquei nada, né? Vamos ver se vai agora. Foi. Primeira vez, galera. Fiquei um pouquinho perdido. Porque não era assim antigamente. De ter que acessar a BIOS. Mas até que faz sentido. Porque eu instalei um HD novo, né? E ele está, tipo, sem nada. Então, tinha que fazer a primeira configuração dele. Mas, não tinha isso antigamente. Por isso que eu fiquei bem confuso. E é isso aí. Inicializamos. Está tudo certo. Maravilha. Aprendi uma coisa nova aqui. Remover todos os cabos. Vamos entregar esse PCzão brabo aqui, galera. Vamos lá. PC queimado. Trocar cooler de ar e remover poeira. Vamos coletar esse dinheirinho aqui. 330, agora eu consigo comprar aquela 970 brabo, hein? Aqui, ó. Adicionar o carrinho. O problema é que esse cara aqui que fez esse pedido... Agora, qual cooler de ar? Vamos ver. Qual que nós temos aqui? Trocar. Eu acho que eu já vou comprar, viu, galera? Deixa eu ver. Custa 20 os baratinhos. 30, 48. Tem que ver o tamanho também, né? Eu vou comprar um desse daqui. Acho que vai dar bom. Apesar que não é tão caro. Espero que seja esse mesmo. E esse PCzão aqui vai chegar a peça amanhã. E para o trabalho. Boa. Chegou as peças novas. Esse daqui, ó. Eu tenho que trocar esse daqui primeiro. Mas vai ficar para o próximo episódio, porque eu fui jogando aqui. O tempo foi passando. E é esse o game, galera. Pediram. Vocês deixaram likes. E eu trouxe para vocês no canal. Vou dar aquele save, né? Top. Novo jogo salvo. Maravilha. Vou colocar aqui, ó. Godenot. É isso aí, galera. Esse daqui a gente tira. Pronto. Godenotzão. Brabo aí. Se vocês querem mais episódios, deixem aí nos comentários. É um jogo mais de você ficar aqui montando o PC. A sua forma de ganhar dinheiro é arrumando o PC para a galera. Então é basicamente, eu sou um técnico aqui fazendo o que acontece na vida real, né? Quando dá o problema do PC, você leva para um técnico, ele vai lá, descobre o que é, arruma para você, cobra e ganha o dinheiro e é assim que vai, entendeu? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou ficando por aqui então, galera. Ficou muito bonito esse quarto aqui. Valeu, galera. Conto com o like de vocês e ó, valeu!